e aí que o povo está enganado, o povo fica atrás de dons e acaba sendo até enganado por picareta tem um aqui agora, tem um aqui no Rio de Janeiro que ele dirige uma igreja e ele é separado da mulher e a mulher dele dirige uma igreja na baixada, aí esse picareta, ok, chega na igreja, ó, assim de gente, assim meus irmãos, é muita revelação, hoje, muita, tem muita revelação, mas para eu começar a revelar eu quero no mínimo 10 pessoas aqui com mil reais, aparece 30, 40, e um dia desce e bota nas redes sociais profecia pelo Facebook, profecia pelo Instagram, revelações pelo Zap Zap, olha, tem tecnologia tá contextualizado, e um dia desce, o camarada tá lá dando uma revelação, você é de que igreja? da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, eu falei, ah miserável, eu tô ensinando, eu tô ensinando o crente a ser maduro e tá lá o povo atrás de camarada engambelador, tá lá atrás minha gente, gente criada aqui, gente que tá acostumado com a palavra mas sabe qual é o problema? Querem viver de momentos de experiência e não de vida com Deus nunca me viu, nunca apertou minha mão, nunca participou de um culto meu, apesar de eu já ter pregado lá na igreja dele nenhuma das igrejas dele é... nunca me viu, pessoalmente, nunca participou de um culto comigo e ele, no suposto vídeo, falou de coisas que acontecem no culto interno e falou dez coisas errou vinte no vídeo ele falou que a minha ex-esposa dirige uma igreja minha na Baixada minha ex-esposa nem do meu ministério é são mais de duas mil pessoas que vêm nos nossos cultos hoje tinha notação, tava a gente do lado de fora no culto cara, cada vez que fala a Bíblia, diz que quanto mais batiam no povo de Israel mais o povo e Bíblia crescia é isso que tá acontecendo são mais de duas mil pessoas no culto do... do Caxias e deu quase três mil pessoas na segunda-feira no nosso culto aqui do Recreio de Varjo Pequena aí ele falou que... que a minha ex-esposa dirige muito quem não conhece, quem nunca veio no nosso ministério acredita porque pra mim a fofoca é criada por invejosos espalhada por tolos e aceita por idiotas quem vem no nosso culto babou, porque todo mundo sabe então primeira coisa, errou nisso tem que rever por que que eu falei que eu perdoo? porque com certeza acreditou no que passaram pra ele porque nunca veio aqui né segunda coisa que ele falou foi que eu cobro pra me entregar revelação mil reais de cada pessoa a gente posta vídeo de revelação igual hoje tem muitos a gente posta vídeo de revelação por culto é por culto que a gente posta não é por... tem o material não todo mundo vê aí é por culto então meu irmão cada pessoa que eu teguei mistério que tá me vendo essa live tá me devendo mil reais nunca cobrei nunca cobrei é pra me donar então Deus me usa pra artista pra anônimo pra... nunca cobrei o dom não é meu o dom tá em mim aquele que dá é aquele que tira a Bíblia vai dizer assim ó 1 Samuel capítulo 2 versículo de número 7 o Senhor empobrece o Senhor enriquece o Senhor exalta o Senhor abate o mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abate então se em algum momento da minha vida eu pensar que eu sou alguma coisa a Bíblia diz que Deus dá graça para o humilde e abate o soberbo então no dia que eu pensar que eu sou alguma coisa a mesma velocidade que eu cresço é a velocidade que eu caio então o primeiro ponto porque a Bíblia diz que 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 a Bíblia diz que